O novinha safadinha, pega essa visão Você gosta de dançar o pique do mandelão RD lançou mais uma pra você pegar visão Quando o beat está lá firme, você mexe o rabetão Joga o bundão para cima, joga o bundão para baixo Vai chegando meus parceiros, dando aquele rebolado No pique da academia, eu já tô te dizendo Então faz o agachamento, vai subindo, vai descendo 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 O papai tá alucinado vendo esse movimento Tô fazendo o agachamento, olha só, tô enlouquecendo Então faz o agachamento, vai subindo, vai descendo Então faz o agachamento, vai subindo, vai descendo